Eu vou pedir uma coisa pra vocês, uma coisinha Quando vocês virem alguém falando, eu já pedi isso uma vez, mas eu vou pedir de novo Quando vocês virem alguém falando mal de mim, não precisa me mandar não, eu não preciso saber, entendeu? Ah, tá falando mal de você, eu não preciso, isso parece coisa de Fifi, sabe? Aquela véia Fifi, que não tem porra nenhuma pra fazer na vida Aí fica procurando fofoca, procurando lenha na fogueira, isso é coisa de gente escrota, inclusive Então se você, eu sei que você não fez por mal, Gomes, mas eu vejo isso como algo de gente escrota Então assim, eu não gosto de gente que fica de leve trás Ah, fulano falou mal de você, ah, fulano tá falando mal de você Cara, não me interessa, minha vida é muito boa, entendeu? A minha vida é muito boa, minha vida tá aqui, minha vida é ótima Então eu não preciso, não preciso saber quem tá falando mal de mim Eu quero saber quem tá falando bem de mim Você se preocupa em dizer, ó, fulano tá falando bem de você Você vê, ó, o Jeter, acho que um mês atrás, fez um vídeo falando bem de mim Ninguém veio falar pra mim assim, ó, o Jeter do canal Minha Moto, Mais Motoca Minha Moto não é que é o Alan, às vezes eu confundo, viu, Jeter O Jeter, Ornelas, do canal Mais Motoca, ele fez um vídeo falando bem de mim Ele fez um vídeo me elogiando, falando bem de mim, me tratando com muito carinho Alguém chegou e mandou uma mensagem pra mim Então toda vez que vocês botarem em nome de algum filho da mãe Que estiver falando mal de mim, eu apago Se ficar insistindo, eu bloqueio Eu fiz isso com todos Vocês acham que você é o primeiro amiguinho Que tá me dizendo que esse cabocinho Ou dois cabocinhos, três cabocinhos Primeiro, eu tenho sete anos aqui, pô Eu criei uma fila de corno Que não gosta de mim Uma fila de corno Entendeu? Que não gosta de mim Corno por outros motivos, não por minha causa Só não gosta de mim porque não gosta de mim mesmo E você acha que eu tô me importando com isso? E todas as pessoas que vinham pra cá e diziam assim A fulana tá falando mal de você Ou eu bloqueava, ou eu apagava a mensagem Não interessa se eu gosto da pessoa Se a pessoa é legal Se a pessoa acha que não fez isso por mal ou por bem Eu apago Eu bloqueio Porque é isso que esses caras querem Vocês são burros, velho É isso que esses caras querem Eles querem que você espalhe a mensagem E espalhe o nome desses filhos da mãe Desses mal nascidos Pra vocês darem visibilidade Pra esses caras, pô Pô, vocês são burros, velho Faz o seguinte Quem quiser Me mandar mensagem Mande pra quem tá falando bem de mim Pô, esse cara fez um vídeo falando de você, Chicão Falando bem de você Te elogiando Ou então Pô, Chicão Esse canal aqui fez um vídeo Disseminando O consumo consciente que você já fala Olha que legal Dá uma olhada lá pra você poder comentar na sua live Pô, Chicão Esse canal aqui é um canal novo O cara citou você E é um canal legal, pô Qualquer um que ficar dando sinal De qual é o canal Que tá falando mal de mim Eu apago Não interessa se é membro Se não é membro Soda-se Eu apago Vocês não percebem isso, não? Quem comenta Ah, fulano de tal Tá falando mal de você Pô, velho Apago Eu vejo todas as mensagens dos meus vídeos Todas Todas Eu olho tudo, gente Porque esse é meu negócio Então Por favor Se vocês quiserem o meu bem Se vocês gostam do meu trabalho Só me divulguem Quem tá falando bem de mim, pô Só Só percam tempo Ou invistam seu tempo Pra divulgar Quem tá falando bem de mim Ou quem tá falando algo Que esteja dentro Do que eu falo Em sinergia Pra eu poder divulgar esse canal Pra eu poder dizer Que, pô, galera Olha que canal legal Trazendo um conteúdo legal Conteúdo parecido com o meu Conteúdo Que tem afinidade com o meu Isso vocês não querem, né? Isso nenhum corno de vocês quer, né? Vocês querem ficar na treta, né? Porque vocês gostam disso aí De treta Então eu quero que vocês vão tudo pro inferno, pô Sacou? Se eu tivesse preocupado em perder inscritos Vocês acham que eu mandava vocês todos pro inferno? Eu não tenho preocupação pra isso Não tenho receio nenhum Fechou? Então Vou dizer pra vocês Não me mandem mensagem Eu não quero saber Nem no WhatsApp Nem nos comentários Nem na live Nem em lugar nenhum Não quero saber quem tá falando mal de mim Não me interessa A minha vida é muito boa Pra perder tempo com isso A minha vida é ótima, gente Entendeu? Quem faz isso é porque a vida é muito miserável E eles querem isso Eles querem que vocês fiquem divulgando o nome Fulano de tal do canal Fulano de tal Fulano de tal do canal Isso acrescenta em que na sua vida, porra? Nada Fechou? Só esse recado que eu quero dar Se fica insistindo bloquê Fulano de tal Fulano de tal Fulano de tal Here to stay Tivemos o caos que nos falle, lutando até o reino de dawn No mais silenciosos, a batalha raga Atomic, nós estamos fortes, unidos nós belong Atomic, echoing through the night Feel the power in your veins, setting wrongs to right Into the chaos we fall, fighting till the break of dawn No more silent shadows, the battle rages off Atomic, we stand strong, through the night we belong Atomic, echoing through the night Feel the power in your veins, setting wrongs to right We rise, we fight, we never die Atomic till the day we fly Through the pain, through the strife Living out this crazy life Atomic, echoing through the night Atomic, echoing through the night Feel the power in your veins, setting wrongs to right Setting wrongs to right Atomic, echoing through the night 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 Atomic, echoing through the night